Música Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade Podemos estar juntos na presença dele Recebendo a sua palavra E nós temos um forte sentimento em nosso espírito De que a partir dessa conferência internacional que tivemos Lá na instância e agora a continuação Por meio de conferências regionais Nós temos um forte sentimento de que a palavra que o Senhor está falando É uma palavra que vai mudar a nossa pessoa e vai mudar a vida da igreja Porque nós estamos vendo a situação da igreja em Corinto Uma igreja com muitos problemas Mas problemas comuns até o dia de hoje Não são problemas só do passado São problemas de hoje Nós Em nós mesmos Ao olharmos tais problemas Nós ficaríamos desesperados E não saberíamos como tratar com isso Ou nós trataríamos da nossa própria maneira E o resultado É que a situação pioraria Não é assim, irmãos? Quando nós metemos a nossa mão Nas coisas de Deus As coisas só pioram O que nós precisamos ver é que Diante desse fato De tudo que estava acontecendo na igreja em Corinto Deus estava vendo E Deus começou a agir E como Deus começou a agir? Usando um servo seu Chamado Paulo E esse servo Escreveu uma carta E o conteúdo dessa carta É essa carta que nós estamos vendo agora E a maneira Como esse servo escreveu Totalmente inspirado por Deus Nos mostra a maneira de Deus Por que Que Deus pôde Usar Paulo? Vamos ver alguns pontos Em 1 Coríntios capítulo 2 Paulo diz Que ele tinha ido lá Anunciar o testemunho de Deus Mas ele não fez Com ostentação de linguagem Ou de sabedoria Ele não estava lá Mostrando sua capacidade E seu poder Seu entendimento Suas maneiras Mas ele foi levar A pessoa viva do Senhor Jesus Cristo E esse crucificado Isso quer dizer Foi levar Cristo e a cruz Que é o centro do evangelho E o evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê E ele diz A mim No versículo 4 Aliás No versículo 3 Diz Foi em fraqueza Temor E grande tremor Que eu estive entre vós Um homem tão capaz Com tanto conhecimento Ele estava em fraqueza Ele estava em fraqueza Temor E grande tremor Porque não ousava usar A sua própria capacidade E o seu próprio conhecimento E o versículo 4 Explica melhor A minha palavra E minha pregação Não consistiram em linguagem Persuasiva de sabedoria Mas em demonstração Do espírito e de poder Para que a vossa fé Não se apoiasse Em sabedoria humana E sim No poder de Deus Ele Conforme as palavras Do versículo 4 Diz Que a palavra dele A pregação dele Consistiu em demonstração Do espírito e de poder Isso quer dizer o que? Ele usou o seu espírito Amém E o espírito tem poder Aleluia Porque só o espírito transforma Só o espírito salva E diz Para que a vossa fé Não se apoiasse Em sabedoria humana E sim No poder de Deus Todo segredo É que ali Estava um homem Que vivia no espírito Ali estava um homem Que sabia Usar o seu espírito Por isso O Senhor O usou Para escrever Essa carta Deus poderia usar você Para escrever essa carta? O que que você Escreveria Irmão? Nós vimos ontem Diante de tantos problemas Tantas situações Tantas perguntas Ele não respondeu Sim ou não Ele não respondeu Conforme o conhecimento humano As respostas dele Mostram A unidade dele Com o Senhor A realidade De alguém Que está no espírito Que vive no espírito Quem tem espírito aqui? Levanta a mão Na conferência Eu falei algo muito forte Nas várias mensagens Eu tenho espírito Eu tenho espírito Irmãos Isso é algo grandioso Mas o grande problema Que nós temos É que Mesmo tendo espírito Nós não usamos O espírito Que nós temos É hora de usar A era De apocalipse É a era Dos sete espíritos Não é? Isso mostra Como é importante Nos tempos finais Que nós usemos O nosso espírito Em apocalipse A ênfase está no espírito Nos sete espíritos O espírito Sete vezes intensificado Transmitindo a nós Sete vezes mais vida Sete vezes mais poder Não é sete vezes Mais conhecimento É sete vezes Mais espírito O Senhor Está mandando Uma mensagem Para nós Eu paguei Um preço Tão elevado Para você Receber o espírito Use o espírito Que eu te dei Nós podemos ver Que o que Paulo Escreveu No início De 1 Coríntios Capítulo 2 Ele aplicou Ao longo De toda A epístola Porque ele Era tal pessoa Ele é alguém Que conhecia A cruz A cruz Havia operado Nele Você sabe É a cruz Que vai transferir Você da carne Para o espírito Isso é algo Muito importante Não mais eu Mas Cristo Em mim Não mais eu Cruz Cristo Em mim Espírito Essa Essa é a maneira De Deus E Paulo Diz No versículo 9 Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Quando ele fala Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano Ele mostra uma esfera Mas no versículo 10 Quando diz Mas Deus Não o revelou Pelo espírito Ele nos mostra Outra esfera Em qual esfera Nós estamos vivendo Nós damos valor Ao que os nossos olhos veem Nossos ouvidos ouvem Aquilo que penetra No coração humano E muitas vezes Não aceitamos A obra da cruz Em nós Porque nós Consideramos precioso O que nós temos Mas o que Deus Preparou Para nós A palavra diz De uma maneira Bem clara Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano Significa o que Deus Preparou para nós Está na outra esfera Nós temos que entrar Nós temos que entrar Nós temos que entrar Conhecer as coisas de Deus Levanta a mão Na carne Sem usar o espírito Você vai conhecer? Você tem vontade De conhecer? Tem ou não tem? Mas por que Que não usa o espírito Então? Por que Que não usamos O espírito Então? A palavra Diz de uma maneira Bem clara Se eu quero Conhecer Tem que usar O meu espírito Versículo 12 Nós não temos Recebido o espírito Do mundo E sim o espírito Que vem de Deus Olha Essa questão O espírito Que vem do mundo Existe Essa expressão Na palavra De Deus O espírito Do mundo O que Que me Influencia É o espírito Do mundo Ou o espírito De Deus No nosso Dia a dia Qual é o Poder Do espírito Do mundo E qual O poder Do espírito De Deus Paulo De uma maneira Categórica No versículo 12 Diz Nós não temos Recebido o espírito Do mundo E sim o espírito Que vem de Deus Para que conheçamos O que por Deus Nos foi dado Gratuitamente Aleluia Deus Quer nos dar Muita coisa Gratuitamente Nos deu Muita coisa Mas Nós só vamos Recebê-los No espírito Disso também Falamos Não em palavras Ensinadas Pela sabedoria Humana Mas Ensinadas Pelo espírito Veja O espírito Nos ensina Até as palavras Conferindo Coisas Espirituais Com espirituais Ora O homem natural Não aceita As coisas Do espírito De Deus Porque eles São loucura Não pode Entendê-las Porque elas Se discernem Espiritualmente Pois o homem Espiritual Julga Todas as coisas Ou discerne Todas as coisas Mas ele mesmo Não é julgado Por ninguém Ou ninguém Consegue discerni-lo Pois quem Conheceu a mente Do Senhor Que o possa instruir Nós porém Temos a mente De Cristo Preste atenção Amados irmãos Se nós Estamos no espírito Nós temos A mente De Cristo Porque aquele Que se une Ao Senhor É um espírito Com ele Isso é colocado Diante de nós Isso quer dizer O que irmãos? Que se eu uso O meu espírito A minha maneira De ver as coisas Muda A minha maneira De viver Muda Porque eu começo A ver o invisível Começo a ver O que é celestial Começo a ver O que é eterno A minha percepção Não é a percepção Do mundo Não é a percepção Do homem natural Isso faz toda a diferença Paulo Diante de Paulo Foram colocados Tantos Tantos problemas Nós podemos ver Ele tinha um discernimento Espiritual De tudo Ele podia saber Onde estava A raiz Do problema Onde estava A solução A solução Estava em Cristo Por isso ele apresentou Cristo De uma maneira Tão variada Para as mais Diferentes Situações Cristo A solução De tudo Nessa manhã Nessa mensagem Na primeira parte Eu quero ajudar Os irmãos Na questão Do Exercício Do espírito Na questão De usar O espírito Porque Depois que nós Penetramos nisso Nós vamos compreender 1 Coríntios Capítulo 9 Vamos ver Alguns pontos Ligados ao espírito Por que estou falando Isso Amados irmãos Vamos ver Livro de Esdras Capítulo 1 Versículo 1 No primeiro ano De Ciro Rei da Pérsia Para que se Cumprisse A palavra Do Senhor Por boca De Jeremias Despertou o Senhor O espírito de Ciro Rei da Pérsia O qual fez Passar pregão Por todo Seu reino Como também Por escrito Dizendo Versículo 5 Então Então se levantaram As cabeças De famílias De Judá E de Benjamim E os sacerdotes E os levitas Com todos Aqueles Cujo espírito Deus Despertou Para subirem Edificar A casa Do Senhor A qual Está em Jerusalém Olha só Aqui nos mostra Deus Despertando O espírito Do homem Deus Quer fazer Algo E quando Deus Quer fazer Algo Antes De tudo Ele vai Despertar O seu Espírito Na conferência Nas comunhões Por meio Do falar De Deus Deus Quer Despertar O seu Espírito É porque Aí É ali Que tudo Começa E se Nós Dermos Uma olhada No versículo 5 Nós vamos Ver a Seguinte Ordem Deus Despertam O espírito Das pessoas E aí As pessoas Se levantam Sobem E edificam Está vendo? Tudo Começa Pelo Espírito Êxodo 35 Êxodo 35 Versículo 21 35 21 E veio E veio Todo O homem Cujo Coração O moveu E cujo Espírito O impeliu E trouxe A oferta Ao Senhor Para a obra Da tenda Da congregação E para Todo Seu serviço E para As vestes Sagradas Ao olharmos Para a história Das igrejas No Brasil Nós vemos Algo semelhante Em 1975 Chega Aqui Ribeirão Preto Um chinesinho Baixinho Não é? Gordinho Hã? E aí Ele fala Uma palavra Foi uma palavra De ostentação De sabedoria De eloquência Ele veio Falar Sobre Invocar O nome Do Senhor O que Que aconteceu Ali? Ali Deus Despertou O espírito Dos irmãos Preste atenção Ali Deus Despertou O espírito Dos irmãos E a partir Daí Os irmãos Começaram A usar o espírito E Deus Usou Esse grupo De jovens Cujo espírito Havia Sido Despertado E ganhou O país Nós estamos Agora Falando De um novo Ciclo Um novo Começo E a história Então Vai se repetir Deus Quer Despertar O seu espírito Para usá-lo Deus Quer ganhar Esse país Olha só Quem tem O espírito Despertado De acordo Com o que nós Podemos ver No livro De Esdras Capítulo 1 Versículo 5 Quem tem O espírito Despertado Se levanta Não fica Sentado Sobe Ele não Desce Ele sobe Paga um preço E edifica Amém? De acordo Com o Êxodo Quem tem O espírito Despertado O espírito O impele A Ofertar Ao Senhor A se entregar Ao Senhor Amados irmãos Tudo começa No espírito Tudo começa No seu espírito Diga Diga pro irmão Que está ao seu lado Tudo começa A partir do meu espírito Então olha O espírito Precisa ser Despertado E Deus Desperta Nosso espírito Com A sua palavra Ele desperta O nosso espírito Por meio Do seu espírito Amém? Outra coisa Importante Romanos Capítulo 12 Versículo 11 Parte B Sede Fervoroso De espírito Servindo ao Senhor Significa o que? Que o nosso espírito Vai queimar Nós já vimos Nós já vimos Nas conferências Passadas Aquele que se une Ao Senhor É o espírito Com ele E o que é O espírito Hoje São as sete Tochas de fogo Que se acham Diante do trono De Deus Se você se une Ao espírito Você queima Irmão Está no espírito Estou Estou Você acredita? Quem está no espírito Queima Irmão Não vamos nos enganar Ah, eu acho que eu estou Vivendo no espírito Será que eu estou no espírito? É só dar uma olhada Na temperatura sua Quem está no espírito Queima Eu vou dizer uma coisa Olha só Lucas Doze Quarenta e nove E cinquenta Eu vim para lançar fogo Sobre a terra E bem quisera Que já estivesse a arder Tenho porém Um batismo Com o qual Hei de ser batizado E quanto me angustio Até que o mesmo Se realize Esse batismo Dele Está ligado A morte do Senhor Ele queria muito Que isso Ocorresse Porque ele queria Liberar O seu espírito E esse espírito Dele É esse fogo Eu vim para lançar Fogo Sobre a terra E bem quisera Que já estivesse a arder O que aconteceu Em 1975 Foi que O espírito Foi despertado E o fogo Começou a arder O Senhor veio Lançar fogo Sobre toda a terra Irmãos Nós estamos falando Do princípio De como se começa A coisa Nós estamos começando Um novo ciclo Tem que começar assim Tem que começar assim Queimando a partir Do seu interior Do meu interior Vamos ver Um outro ponto A respeito Do espírito Efésios Capítulo 6 Versículos 17 e 18 Tomai também O capacete Da salvação E a espada Do espírito Que é a palavra De Deus Com toda oração E súplica Orando em todo Tempo No espírito Para isso Vigiando Com toda perseverança E súplica Por todos os santos Quando estou No espírito Eu oro Significa o que? Eu tenho comunhão Com o Pai Irmão Você está no espírito? Estou Você ora? Não Desculpe Eu não acredito Eu não acredito Que você está no espírito Porque quem está no espírito Ora Não é? Você concorda Comigo? A falta De oração Na igreja É sinal Falta De uso Do espírito A falta De oração Na sua vida É sinal De que você Não usa Espírito Mais um ponto Evangelho de João Capítulo 4 Versículos 23 e 24 Mas vem a hora E já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito E em verdade Porque são esses que o Pai procura Para seus adoradores Deus é espírito Importa que os seus adoradores O adorem em espírito Ou em verdade Quem está no espírito Adora a Deus Significa Dar a Deus Todo o direito Sobre a sua vida Então irmãos Nós podemos ver Como é importante Nós usarmos O nosso espírito E mais um ponto ainda Lucas Capítulo 1 Versículos 46 e 47 Então disse Maria A minha alma Engrandece ao Senhor E o meu espírito Se alegrou em Deus Meu Salvador O espírito Desfruta do Senhor Quando estou no espírito Eu desfruto do Senhor Eu me alegro No Senhor Está certo? Então Nós Vemos aqui A importância Do nosso espírito Aos olhos de Deus Se Deus Quer fazer algo Ele tem que Despertar meu espírito Você está nessa conferência Porque Deus Quer despertar O seu espírito Para que você Use o seu espírito Você não está Nessa conferência Para ganhar um pouco Mais de conhecimento E Deus Queima o seu espírito Faz seu espírito Pegar fogo Para poder Então você ser usado Por Deus Quem Deus Pode usar Quem tem esse fogo Interior Por isso Quem tem esse fogo Interior É aquela pessoa Que ora É a pessoa Que adora A Deus É a pessoa Que desfruta Do Senhor Daí Nós podemos dizer Puxa Miguel Eu sei disso tudo Mas acontece que Tem tempo que eu estou quente Tem tempo que eu estou frio Eu não consigo Manter A minha situação Então vamos ver um pouco Sobre o exercício Do espírito Para você Fortalecer Uma parte Do seu corpo Você tem que fazer exercício Não tem? Se você quer Fortalecer O seu espírito Você também tem que Exercitar O seu espírito Vamos ver 1 Timóteo Capítulo 4 Capítulo 4 Versículo 7 A parte B E o versículo 8 Exercita-te Pessoalmente Na piedade Pois o exercício Físico Para pouco É proveitoso Mas a piedade Para tudo É proveitosa Porque tem a promessa Da vida Que agora é E da que há De ser A piedade É parecer-se Com Deus Está ligado Com a pessoa De Deus Aqui ele diz Exercita-te E ele Compara Com o exercício Físico Quais são as partes Do meu espírito? Meu espírito Tem Três partes Comunhão Consciência Intuição Exercitar o espírito É exercitar Essas três partes Se estou Se estou Orando Estou exercitando Comunhão Não é isso? Então Nós temos Que nos exercitar Porque Esse exercício Do espírito Minha comunhão Com Deus A obediência A consciência E a obediência A intuição Me leva A parecer-me Com Deus E eu ganho Vida Com isso Aqui diz Tem a promessa Da vida Que agora é E daqui Há de ser Então Eu preciso Exercitar Essas partes Se eu quero Me fortalecer No espírito Eu tenho que Exercitar Essas partes Por exemplo Você fica Um mês De cama Na hora Que você Levanta Da cama Como é Que estão As suas pernas? Hã? Não é? Você sente Fraqueza Daí diz Ah Eu estou Sentindo Fraqueza Eu vou deitar Daí você Continua Deitado Levanta De novo Ah Andar Cansa Eu vou deitar O que vai acontecer? Com o decorrer Do tempo O que vai acontecer? Você vai acabar Deitado O resto da vida Você Quando levanta Da cama Sente fraco Você persevera Ou deita De novo? Hã? Você persevera Aquele que quebra O braço Também Engessa Depois tem que fazer Fisioterapia Tem que fazer exercício É para fortalecer Não é isso? Aquela parte Que atrofiou Então você não usa Seu espírito Seu espírito É fraco Ok Vai ler a palavra Para ter comunhão Com Deus Lê dois minutos Assim É Eu não Eu não estou sentindo Nada Daí você Abandona Vai orar Ora Dois minutos É Não tem mais assunto Para falar com Deus Terminou Terminou Ora Por que que quando você Cuida do seu corpo Você exercita E por que que não exercita O seu espírito Fica Dois minutos Diante da Bíblia Eu não estou entendendo Nada Fecha a Bíblia Não quer nem mais ler Ora Dois minutos É Eu já falei tudo Para Deus mesmo E E aqueles que Simplificam tudo Dizem assim Oh Senhor Jesus Tu sabe todas as coisas Amém Claro que Deus sabe todas as coisas Não Desde Orei tudo Orei tudo Deus é uniciente Mas Deus Quer que você Ore Porque quer receber Sua lista De pedidos Ou Porque ele quer Ter comunhão Com você Você dá chance Não dá Por que? Porque a carne Leva você A parar A carne É que não gosta Está certo? Pergunte Para o seu espírito Você quer Ter comunhão Com Deus O que o seu espírito Vai responder? Hein? Que vai responder? Sim Pergunta para a sua carne Quer ter comunhão Com Deus? Não E você obedece A carne Ou o espírito? Eu não exercito Então Importante Exercitar Eu vou orar Até conseguir Entrar em comunhão Com Deus O inimigo Vai pôr barreiras Eu vou sentar Ler a Bíblia Até eu tocar Na vida Ok? Exercitar Segundo ponto Ligado Exercício Segundo Timóteo Capítulo 1 Versículo 6 e 7 Por essa razão Por essa razão Pois te admoesto Que reavives O dom de Deus Que é em ti Pela Imposição Das minhas mãos Porque Deus Não nos tem dado Espírito de covardia Mas de poder De amor E de moderação Ou mente sóbria Reavivar o dom de Deus É abanar Significa Seu espírito Parece que está Se apagando Tem que abanar Abana que vai Queimar Você está determinado A fazer um churrasco Irmão Hein? Daí põe o carvão Põe o fóssil Na primeira tentativa Não pegou fogo Desiste De comer o churrasco Quem que desistiria Aqui? Olha só Para o churrasco Você não desiste Você diz assim Eu tenho que pôr fogo No carvão Mas pôr fogo No seu espírito Você desiste Tem alguma coisa errada É que você ama Mais a carne Que o espírito Eu estou falando a verdade Precisa abanar? Precisa ou não? Precisa ou não? Depois nós vamos ver Como se abana Então nós vimos Sobre exercitar Nós vimos Sobre reavivar Ou abanar Mais um ponto Romanos capítulo 8 Versículos 5 e 6 Porque os que se inclinam Para a carne Cogitam das coisas Da carne Mas os que se inclinam Para o espírito Das coisas Do espírito Porque o pendor Da carne Dá para a morte Mas o do espírito Para a vida E paz Então o terceiro ponto Importante É nós colocarmos A nossa mente No espírito Isso é fundamental Eu posso escolher Onde eu vou colocar Minha mente Na carne Ou no espírito Paulo nos mostra Aqui em Romanos Quais são as consequências Dessa escolha Se eu coloco A minha mente Na carne Eu fico pensando Nas coisas Da carne Se eu coloco A minha mente No espírito Eu fico pensando Nas coisas Do espírito Se eu coloco A minha mente Na carne Dá para a morte Mas se eu coloco No espírito Dá para a vida E paz Quarto item Está em Hebreus Capítulo 4 Versículo 12 Porque a palavra De Deus É viva E eficaz Mais cortante Do que qualquer Espada De dois gumes E penetra Até o ponto De dividir Alma e espírito Juntas e medulas E é apto Para discernir Os pensamentos E propósitos Do coração Eu preciso Receber A palavra De Deus No meu interior E permitir Que ela penetre Até dividir Alma e espírito Essa é uma Uma das funções Da palavra De Deus Dividir Alma e espírito Amém? Vamos falar agora Sobre Como exercitar Nosso espírito Levando Todos esses pontos Exercitar Reavivar Ou abanar Colocar a mente No espírito Permitir que a palavra Penete Para separar Alma e espírito Primeiro ponto É o exercício Da comunhão Através de invocar O nome do Senhor Lembre-se Invocar É comunhão Eu não invoco Por invocar Eu invoco Para ter Comunhão Com Deus O segredo De invocar Está na comunhão Com Deus Por isso Não são simplesmente Palavras Que saem Da nossa boca Não são simplesmente A palavra Senhor Senhor Mas É Uma questão De comunhão Com Deus Então Esse é o exercício Da parte Chamada comunhão Segundo Oração Lembre-se Oração É exercício Do espírito Quanto mais Eu oro Mais Eu me fortaleço No espírito Mais Meu espírito Fica mais forte E mais Meu espírito Vai queimar Porque eu toco Deus Eu posso Hoje Não ter nenhum Sentimento Pelo evangelho Mas se eu Penetro Nos versículos E eu oro A Deus A respeito Das pessoas É certo Que Deus Vai fazer Queimar No meu interior O amor Pelas pessoas Ler e orar A palavra É isso É algo Espetacular Você pega A palavra De Deus Para ter Comunhão Com Deus Você fala Com Deus E Deus Fala com você E a palavra De Deus Se torna Uma palavra Viva E através A questão De exercitar Vem através Do espírito De busca Buscar A realidade Em João 8.32 O Senhor Diz Conhecereis A verdade E a verdade E vos libertará Eu busco Essa realidade Buscar Significa O que? Eu vou Atrás Até encontrar Daí o outro ponto É andar No espírito Eu vou Usar Meu espírito Porque eu quero Andar No meu espírito Quero que o espírito Me guie Esse era o viver De Paulo Por isso Por isso Deus Pode usar Paulo Mas nós Também Temos o espírito Isso quer dizer Que Deus Também pode Nos usar Nós podemos Ver então Que Vamos agora Entrar em 1 Coríntios Capítulo 9 Paulo Usava O espírito E pelo Fato De ele Usar O espírito Ele Via As coisas De uma Maneira Diferente Das pessoas Naturais Das pessoas Que vivem Na alma Ele Também Dá Soluções Diferentes Pelo fato De ser Uma pessoa Que vive No espírito Ele É Alguém Que tem Comunhão Com Deus O fundamento Dele É Deus E quando Deus É o seu Fundamento Os ataques Chegam Você se abala Não Porque você Está fundamentado Em Deus E na palavra De Deus Isso Faz toda A diferença Então 1 Coríntios Capítulo 9 Versículo 3 Diz o seguinte A minha Defesa Perante Os que Me interpelam Perante Aqueles Que me Questionam Significa O que? Significa Que Havia Pessoas Que estavam Questionando Paulo E eram Pessoas Que Paulo Conhecia E por isso Aqui Paulo Então Está fazendo Uma defesa Eu não Quero Simplesmente Ver com os Irmãos O que Paulo Estava Falando A respeito Dele Mas Que lições Nós podemos Aprender Com o que Paulo Está falando Primeiro Vamos ver O testemunho De Paulo Paulo Faz uma Pergunta Não sou Eu Porventura Livre Paulo Ele era Livre E Gálatas Capítulo 5 Versículo 13 Você é Livre Ou não Irmão Você é Livre Você usa Sua Liberdade Para que Gálatas 5 13 Paulo Diz Porque Vós Irmãos Fossem Chamados A Liberdade Porém Não useis A liberdade Para dar Ocasião A carne Sede Antes Servos Uns Dos Outros Pelo amor Se nós Conectarmos Com aqueles Com as Mensagens Anteriores Nós Vimos aqui Um princípio Tinham Pessoas Que estavam Usando Da liberdade De comer Das palavras Que Deus Havia falado A respeito De comida A respeito De casamento Estavam dando Liberdade Para a carne Para dar Ocasião A carne Mas Paulo Não estava Fazendo isso Ele usou Da sua Liberdade Para servir Os irmãos Está vendo Você é livre Você usa Sua liberdade Para que Satisfazer Seus desejos Ou satisfazer A Deus Isso aqui Está ligado Com a mensagem De ontem Aqui a segunda Pergunta De Paulo Ele diz assim Não sou apóstolo? Em Atos 26 A partir do versículo 15 Paulo relata Sua história Com o Senhor Então Eu perguntei Quem és tu Senhor? Ao que o Senhor Respondeu Eu sou Jesus A quem tu Persegues Mas levanta-te Firma-te Sobre teus pés Porque por isso Te apareci Para te constituir Ministro e testemunha Tanto das coisas Em que me viste Como daquelas Pelas quais te Aparecerei ainda Livrando-te Do povo E dos gentios Para os quais Eu te envio Está vendo Aqui o Senhor Está enviando Paulo Apóstolo Significa enviado Para lhes Abrires os olhos Converteres Das trevas Para a luz E da potestade Satanás Para Deus A fim de que Recebam eles Remissão de pecados E herança Entre os que são Santificados Pela fé Em mim Paulo diz Não sou apóstolo Paulo também pergunta Não vi Jesus Nosso Senhor Essa mesma porção De atos Mostra que ele Viu o Senhor Agora Vamos aplicar Para nós O Senhor Apareceu Para você Ou não Apareceu E o que Que ele Falou Para você O que Que ele Falou Para você Falou assim Fica numa boa Certo Viva na carne Isso Foi isso Que ele falou O que que ele Falou Para você Ele abriu o coração Dele Para você Ou não Abriu Abriu A Bíblia diz Que ele tinha Coisa escondida No coração Dele Desde a eternidade Não diz Mistério Ele Contou Ele contou Para você O que que ele Tinha no coração Contou Ou não Contou Contou Por que que ele Contou Para você Só para você Saber Por que que ele Contou Para você Para Tornar você Um cooperador Dele Há muitos cristãos Hoje na terra Não há Quantos cristãos Conhecem Ou sabem O que você sabe Por que que o senhor Revelou Para você E não Revelou Para outros Por que ele Revelou Para você É só Para você Saber Para você Sair E falar Assim Eu sei Você não Sabe Está rindo Muitas vezes Nós temos Um coração Assim Mas por que que ele Contou Para você Ele deu A você Ou não Uma missão Ele falou Ele Isso é muito pessoal Eu quero perguntar Ele deu Ou não Deu Uma missão Para você Deu Eu sei Que deu Por que Porque Na bíblia Está escrito A missão Que ele nos Deu A missão Que ele Deu Para os Seus Discípulos A missão Que ele Deu Para aqueles Que o Amam A missão Que ele Deu Para aqueles Que são Deles A bíblia Fala Se eu Um dia Encontrei O senhor E ele Falou Comigo E me Deu Uma missão Vem a seguinte Pergunta Como é Que está Essa missão Qual é O resultado Dessa missão Paulo Diz assim Não sois Fruto Do meu Trabalho No senhor Paulo Ele estava Mostrando Um fruto Desse Trabalho Dele Agora Onde está Seu fruto Onde está Seu fruto Está vendo Aqui nós Temos uma Pessoa No espírito Que usa Seu espírito E ele Fala Ele faz Aqui Algumas Perguntas E essas Perguntas Nós temos Que fazer A nós Mesmos Nós sabemos Então Por que Nós estamos Aqui O que É que Nós estamos Fazendo Aqui E ali Ele diz Assim Para os Coríntios Vós Sois O selo Do meu Apostolado No senhor Existe Um grupo De pessoas Que são O resultado Da comissão Que Deus Lhe havia Dado Onde Estão Essas Pessoas Na sua Vida Eu sei Que tem Muitos irmãos Que tem O resultado Mas agora Nós estamos Falando Para todos Aqui E no Versículo 4 Paulo Diz Assim Não Temos Nós O direito De comer E beber Olha aqui Primeiro Nós temos Um Dispenseiro Alguém Alguém Que um Dia Foi salvo Pelo senhor Encontrou O senhor O senhor Se revelou A ele E o senhor Deu a ele Uma comissão E o senhor Entregou A ele Algo Para ele Entregar A outros Os irmãos Se lembram Quando nós Compartilhamos Ali Em Romanos Capítulo 1 Paulo Se dizia Devedor Nós compartilhamos O que é ser Devedor É que você deve O que significa Devedor É que você Está composto De algo Que não Pertence A você Mas que Pertence A outro E única Maneira De deixar De ser Devedor É entregar O que hoje Está com você Para a pessoa A qual Essa coisa Pertence Paulo Se dizia Devedor Do evangelho Não é isso? Significa o que? Que Deus Entregou O evangelho A você Para entregar A outros Enquanto Estiver Só com você Você É Devedor Hoje Nós estamos Falando Não somente Essa palavra Mas também Estamos falando Sobre ferramentas Falamos sobre Expolibro Comportagem dinâmica Grupo familiar Todas essas coisas Mas o que eu quero dizer É o seguinte Só Quem Sabe Que é um Despenseiro Recebeu uma missão Do senhor Quem sabe Que é devedor Vai amar A ferramenta Se você Se você não recebeu Comissão Nenhuma Diz Isso aqui É pra quê? Mas se você Recebeu uma comissão Está com dificuldade De cumprir A comissão Deus está te dando Algumas ferramentas Os irmãos Compreenderam A ferramenta É para quem Se sente Devedor A ferramenta É para quem Recebeu uma missão Do senhor Se você Não se sente Devedor Não tem Nenhuma missão Você não precisa De nenhuma Das ferramentas Está certo? Eu quero só perguntar Você acha que Precisa Dessas ferramentas Os irmãos Compreendem? Nós não estamos Promovendo Ferramenta Nós estamos Promovendo O encargo Que Deus Deu a você E eu sei Que se você Reavivar Esse encargo Você vai Pegar A ferramenta Paulo No versículo 4 Fala Não terminou Direito Direito Nós gostamos De lutar Pelos nossos direitos Não é meu direito Esse aqui É meu direito Vamos Falar um pouquinho Mais adiante Sobre Essa questão De direito Paulo Então faz Perguntas Fala direito De comer E beber Né Isto é algo Ligado A Deixar De trabalhar Para poder Viver Está ligado A isso Comer E beber A custa Do que os irmãos Lhe dão Acompanhar De uma irmã Como Faziam Os irmãos Do senhor E Cefas O que eu gosto Muito Versículo 7 Porque o versículo 7 Diz o seguinte Quem jamais vai a guerra A sua própria custa Quem planta vinha E não come Do seu fruto Ou quem apacenta Um rebanho E não se alimenta Do leite Do rebanho Paulo Está falando aqui Do que De como era o viver dele De como ele Ele levou adiante Essa missão De despenseiro De fazer com que Essa riqueza de Deus Fosse entregue Aos irmãos Quem jamais vai a guerra A sua própria custa Ele estava dizendo Irmãos Eu lutei Como um soldado De Cristo Jesus Eu lutei Contra o inimigo Para que o evangelho Pudesse chegar Até vocês Eu lutei Estou numa guerra Por isso que ele Também no final Da vida dele E segundo a Timóteo Ele disse Eu combati o bom combate E aqui diz Quem planta vinha E não come Do seu fruto Aqui ele nos mostra Que ele Foi um agricultor Ele plantou Ele cuidou Dos irmãos Como o agricultor Cuida da vinha E ele quando diz Ou quem apacenta Um rebanho E não se alimenta Leite de rebanho Ele mostra Que ele Foi um pastor Que cuidou Do rebanho Aí entra Algo muito importante Quem planta vinha É porque gosta De plantar É isso? Não é porque gosta De comer uma uva? Você planta alface Irmão Por que você planta alface? É que eu gosto Da cor verde Você planta alface Que quer comer Alface Não é? Por que? Então cuida do rebanho É para tomar do leite Não tem o direito? Eu plantei alface Não tem o direito Comer alface? Criei uma vaca Não tem o direito Tomar o leite? Paulo No versículo 10 Diz Ou é Diz assim Aliás Versículo 8 Porventura Fala isto como homem Ou não Diz também a lei Porque na lei De Moisés Está escrito Não atarás A boca ao boi Quando pisa o trigo A casa com bois Que Deus se preocupa Quando Deus Deu este versículo Ele está preocupado Com bois? Ou é seguramente Por nós Que Ele o diz? Certo Que é por nós Que está escrito Pois o que lavra Cumpre fazê-lo Com esperança O que pisa o trigo Faça-o na esperança De receber a parte Que lhe é devida Se nós vos semeamos As coisas espirituais Será muito Recolhemos de vós Bens materiais Se os outros Participam Desse direito Sobre nós Não temos nós Em maior medida Entretanto Não usamos Desse direito Antes Suportamos tudo Para não criarmos Qualquer obstáculo Evangelho de Cristo Olha só O coração Desse dispenseiro Ele fez Tudo isso Mas ele não fez Esperando Retribuição Ele tem o direito Ou não A retribuição Tem o direito Mas ele faz Esperando Na retribuição Não E como nós servimos Nós servimos Sem esperar Retribuição Ou esperando Retribuição Eu faço Eu sirvo Eu estou com uma esperança De que algum irmão Me elogie Passa um dia Nada Dois dias Nada Três dias Nada Eu não sirvo mais Você não fala Mas dentro Não tem um desejo Assim Eu gostaria Que os irmãos Me Me dessem Algumas palavras De elogio Reconhecessem Todo o meu trabalho O suor Olha o que eu fiz Foi algo Tremendo E nenhuma palavra De elogio Paulo tinha o direito De pedir Retribuição Diz assim Pelo menos me ajudem Me sustentem Mas ele fez isso? Não Não Está vendo? Esse é um bom dispenseiro Versículo 13 Não sabeis vós Que os que prestam Serviços sagrados Do próprio templo Se alimentam E quem serve Ao altar Do altar Tira o seu sustento? Assim ordenou Também o Senhor Aos que pregam Que vivam Do evangelho Eu porém Não me tenho Servido De nenhuma Dessas coisas Não escrevo isso Para que assim Se faça comigo Porque melhor Me for a morrer Antes que alguém Me anule Esta glória Eu não estou escrevendo Para vocês Para que vocês Agora Façam isso Para mim Ele estava aqui Ensinando os irmãos Um princípio Mas eu não quero Que vocês façam Para mim Ele não estava pedindo Para si mesmo Porque Amados irmãos Nós servimos Ao Senhor É o Senhor Que vai nos dar O galardão E não é o irmão Por que você serve Os irmãos? Por que você serve Na igreja? Quer o louvor Dos homens? Ou quer o louvor De Deus? Você fez? Ninguém viu? Ninguém elogiou Porque ninguém viu? Louvado seja Deus Deus viu Amém O que eu espero É de Deus Eu faço Por Deus Você cuida De um irmão Dia e noite Do irmão Recebeu sua ajuda Você cuida Do irmão De um mês Daí no último dia Você não pode Estar presente Daí um irmão Vem e serve ele Um dia Daí quando o irmão Fica bom Ele agradece o irmão Que serviu ele Um dia E nenhuma menção Sobre você E aí Nunca mais Você vai ficar Na cama Até que você Reconheça Meu valor Irmão Se você está Na carne Você vê assim Se você está No espírito Você vê De maneira Diferente O irmão Que recebeu Que serviu ele Um dia Né Já recebeu A recompensa dele Veio da boca Do irmão A minha recompensa Virá de Deus Não é Olha só É uma maneira Diferente De ver O mesmo Fato Qual que tem Mais valor O louvor Que vem do homem Ou o louvor Que vem de Deus Mas nós ficamos Doidinhos Para pegar O louvor Do homem Você tem Ou não tem Direito Tem Eu vou dizer Uma coisa Irmãos Nós que somos Despenseiros Temos o direito Mas nós Não usamos O direito Porque nós Não servimos Por causa Do direito Nós servimos Por amor Ao Senhor E por amor A igreja Nós servimos Porque um dia Tivemos um encontro Com o Senhor E recebemos Uma comissão Do Senhor Nós servimos Porque o Senhor Confiou algo Nas nossas mãos Nós servimos Porque nós somos Cooperadores de Deus Paulo Ele continua Ele fala um pouco Sobre como Leva adiante Essa missão Essa comissão De despenseiro Se anuncia o evangelho Não tenho De que me gloriar Pois sobre mim Pesa essa obrigação Ou Sobre mim Pesa Essa necessidade É uma necessidade Porque Ai de mim Se não Pregar O evangelho Se eu fiz Algo É porque Essa foi a minha Obrigação Diante do Senhor Porque Ele Me mandou Não tenho nada De que me gloriar Eu só fiz O que Ele Mandou Ai de mim Se eu não Fizer Porque isso vai Me trazer Um sofrimento Tremendo Eu não fui Fiel Senhor Esse Senhor Que me amou Se entregou Por mim Entregou Algo Tão precioso Dele Nas minhas mãos E eu não fui Fiel Isso causa Dor Se eu faço De livre Vontade Tem um galardão Mas se constrangido É então A responsabilidade De despenseiro Que me está Confiada Então aqui Paulo nos mostra Que levar adiante Essa missão Algumas vezes Nós fazemos De boa vontade Mas outras vezes Nós fazemos Constrangido Significa o que? Algumas vezes Nós temos vontade De fazer Mas tem dias Que nós não sentimos Vontade Não é assim? Quando eu faço De livre vontade É porque eu estou Sentindo Que bom Eu estou fazendo Eu tenho um galardão Mas se constrangido Significa Eu não tenho Vontade De fazer Eu vou deixar De fazer Não Eu vou fazer Porque esta É minha responsabilidade Nesse caso Qual é o meu galardão? É que evangelizando Proponha de graça O evangelho Para não me valer Do direito Que ele me dá Versículo 19 Porque Olha só Sendo livre De todos Fiz-me escravo De todos Afim de ganhar O maior número possível Fiz-me escravo De todos Sabe? Para dar o título A mensagem de hoje Eu estava exatamente Na dúvida Sobre o título Que eu dei A responsabilidade De um dispenseiro Ou se não O título Alternativo Seria Um escravo De todos Amém Por que Escravo De todos? Afim de ganhar O maior número Possível Esse é um dispenseiro Escravo Escravo Tem direito? Paulo Ele tinha direitos Mas ele Ao se colocar Na posição De escravo Ele jogou fora Todos os direitos Dele Eu não vou Valer dos meus direitos Porque eu sou Escravo Isto é servir Isto é ser um dispenseiro Mãe Tem que Amamentar O bebê Tem hora Que é de boa vontade É que Bilizinha Bilibil Mas na hora Que ela está Cansada Dormindo Dá vontade De levantar? Não Mas se levanta Por que? É responsabilidade De mãe Fiz-me escravo De todos Afim de ganhar O maior número Possível Procedi Para com os judeus Como judeu Afim de ganhar Os judeus Para os que vivem Sob o regime Da lei Como se eu Mesmo assim Vivesse Para ganhar Os que vivem Debaixo da lei Embora não Esteja eu Debaixo da lei Ao sem lei Como se eu Mesmo Fosse Não estando Sem lei Para com Deus Mas debaixo Mas debaixo da lei De Cristo Para ganhar Os que vivem Fora do regime Da lei Olha Ele era Escravo de todos Mas ele Fazia tudo Sempre debaixo Da lei De Cristo Isso significa Debaixo da condução Do espírito Tendo Jesus Cristo Como Senhor Fiz Fiz-me fracos Para com os fracos Com fim De ganhar Os fracos Fiz-me de tudo Para com todos Com fim De por todos Modos Salvar alguns Tudo faço Por causa do evangelho Com fim De me tornar Cooperador Com ele Esse é o coração Esse é o coração Irmão Eu vou dizer uma coisa Se você estiver No espírito Sendo um com o Senhor Você vai ler Esses versículos Vai dizer Esse sou eu Você acredita nisso? Diga para o irmão Está ao seu lado Esse sou eu Paulo continua falando Não sabeis vós Que os que correm No estádio Todos na verdade Correm Mas um Um só Leva o prêmio Correi De tal maneira Que o Alcanceis Aqui Ele está Mirando O alvo O galardão Irmãos Nós estamos Ou não Numa carreira Você consegue Ver mesmo Que você está Numa carreira Ou você Corre Vai vivendo Um dia O que está fazendo Eu não sei Não sei O que você vai fazer Hoje Eu não sei Estou andando Por aí É assim Que se corre Eu tenho Que correr De tal maneira Que eu vou Alcançar Alcançar O prêmio Tem uma linha De chegada Eu não vou Viver a vida Da igreja De qualquer Maneira Estou Correndo Junto Todo atleta Em tudo Se domina Aqueles Para alcançar Uma coroa Corruptível Nós porém Ah Incorruptível Louvado Seja o Senhor Nós estamos Correndo Para ganhar Uma coroa Incorruptível Lá no final Há uma coroa Nos esperando Paulo falou Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Já agora A coroa Da justiça Me está guardada Qual o Senhor Reto juiz Me dará Naquele dia Não somente a mim Mas a todos Quanto amam A sua vinda Eu gosto muito Desse versículo Porque quando ele fala Mas a todos Quanto ama A sua vinda Abre a porta Para nós Você deve saber Duas coisas Que Abrem a porta Primeiro Amar o Senhor Segundo Viver no Espírito Ou usar o seu Espírito Se você Ama o Senhor O Senhor Vai Te aprovar E vai Te dar Coisas Que nem Olhos Viram Nem Ouvidos Ouviram Nem jamais Penetrou Em coração Humano Certo Você está no Espírito Você vai conhecer As profundezas De Deus Assim 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 corro Também Eu Não Sem meta Assim luto Não como Desferindo golpes No ar Correr Não Sem meta Lembre-se Amados irmãos Amados irmãs Nós corremos Com uma meta E o final Da corrida Está chegando O Senhor Está voltando O Senhor Está voltando Eu tenho que correr Com meta Todo dia Acordo Tem que ter meta Eu luto Não como Desferindo golpes No ar Mas esmurro Meu corpo E eu reduzo A escravidão O que é Reduzir o corpo A escravidão Para que Que você tem Um escravo É para te servir Não é assim Então para que Que serve O seu corpo O seu corpo Para dominá-lo Ou o seu corpo É para servi-lo Para você Alcançar A meta Que Deus Colocou Diante de você Aí Está Ligado A tomar a cruz E seguir o Senhor Eu tenho que me cuidar Para não ser desqualificado Mas eu sei de uma coisa Se eu viver no Espírito Eu vou chegar lá E nós temos Espírito Irmãos Que mais uma vez O Senhor Possa ganhar Nessa terra Pessoas que Usem o Espírito Lembre-se do Evangelho de João Capítulo 4 Versículos 23 e 24 Quando o Senhor diz Mas hora vem E já chegou E Ele falou Sobre verdadeiros Adoradores Você olha A expectativa De Deus Para com as pessoas Que tem o Espírito E que Usam o Espírito Para adorá-lo Para ter comunhão Com Ele Isso é o que Deus Espera de nós É hora De exercitar o Espírito É hora De abanar Reavivar Amém? Aleluia O fogo Vai queimar Né? Todos nós É hora É hora De ter Esse fogo Queimando em todo o país Amém? A partir do nosso Espírito Amém? Não é assim? Assim como Muitas igrejas No passado Foram levantadas Por jovens Que usaram Seu Espírito Hoje Muito mais O Senhor Possa ganhar O restante Das cidades Por meio De você E por meio De mim Amém Mas Quem sou eu? Eu sou Uma pessoa Que tem o Espírito Amém E se eu tenho Espírito Deus tem caminho Amém Porque é Deus Quem fará Não é pela Minha capacidade Amém Não é pelo Meu conhecimento Amém Mas É pelo Espírito O Senhor já diz Não por força Nem por poder Mas pelo meu Espírito E o Espírito do Senhor E o nosso Espírito Sendo Um Se eu Demonstrar O Espírito Deus vai ganhar As pessoas Deus vai ganhar Esse país Que o Senhor Abençoe A todos nós Amém Vamos fazer Pequenos grupos Para ter comunhão Amém 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 Obrigado.